Quando você trocou o x por 1 e obteve resposta zero, valor numérico zero, quer dizer então que 1 é raiz desse polinômio. Sendo 1 raiz desse polinômio, quer dizer então que este polinômio é divisível por x menos 1. Então, se ele é divisível por x menos 1, com certeza eu poderia escrever 3x³ menos 4x² menos x mais 2 como sendo x menos 1 multiplicando por alguém.